Boa tarde você que acompanha o portal SB Notícias, Rádio Brasil, também, né? Vou falar agora aqui com o vereador Nilson Araújo, aqui de Santa Bárbara do Oeste, que fala sobre os médicos pediatria aqui de Santa Bárbara. Vereador, boa tarde pra você. Boa tarde, Claudio. Pode falar conosco aí, quem está nos assistindo em relação ao protocolo, o projeto que você pediu aí pra população? Claudio Mariano, obrigado pela oportunidade, admiro o seu trabalho. O SB Notícias, a qual nós também fazemos parte. Pois bem, eu entrei com requerimento, praticamente, há quase três semanas atrás, depois daquele episódio que ocorreu lá no pronto-socorro do Dr. Afonso Ramos, onde, por sinal, nós tivemos aí relatado através de boletim de ocorrência, que é pais que procuraram atendimento pediário e saíram lá de mãos atadas, sem atendimento. O médico praticamente abandonou lá o seu posto e não houve o atendimento. nessa oportunidade, houve o chamado de um médico aqui no Hospital Santa Bárbara, pra cobrir essa saída desse médico e atender as crianças que lá estavam. Eu fui acionado, esse vereador foi acionado. É o porquê que isso estaria ocorrendo. E fiz um requerimento pra Prefeitura pra saber quantos médicos pediatras nós temos hoje no pronto-socorro do Dr. Afonso Ramos, Claudio. E a resposta que nós tivemos nessa semana foi que nós temos hoje dois durante o dia e mais dois durante a noite, né? Das sete da manhã até as sete da noite e das sete da noite até as sete da manhã. É um turno aí de doze horas. Mas o porquê que isso teria ocorrido? Sendo que nós, segundo a Prefeitura, nós temos dois em cada turno. Então é isso que nós estamos investigando, junto aqui à Câmara Municipal, até nós estamos acionando aqui a comissão que cabe à saúde, né? Pra que isso não venha ocorrer. Porque imagina só, você vai buscar por atendimento médico, com a criança, e você não é atendido? Então, nós precisamos de soluções. Soluções, porque não adianta você implantar algo tão bonito e não fazer funcionar. Então esse é o nosso trabalho. Saúde de Santa Bárbara do Oeste. Pode ter certeza que vem muito mais por aí, viu, Claudio? Aliás, vereador, eu só não procuro você, como procuro o Joi Fornazari também e outros vereadores, né? Que está sempre à disposição, que eu vejo quando o projeto é legal e é em prol da população, né? E o que você espera mais com o apoio de todos os vereadores em relação a isso? Porque eu andei acompanhando em algumas PS aí, mães e mães relatando, né? Assim, desconfortável ter que ficar horas e horas esperando para o atendimento para uma criança. E será que existe a possibilidade também, não sei se é da sua alçada, trazer de volta que era para o Edson Mano, até porque foi feito todas as estruturas, maravilha, beleza aqui, e foi mudado repentinamente para o Afonso Ramos, né? Porque lá já é a Zona Leste também e lá convive muita gente, né? E criança também. Mas poderia trazer de volta para cá o Edson Mano? Existe essa possibilidade? Embora não sei se é da sua alçada, vereador. Mariano, olha, boa citação sua, viu? Parabéns, é isso mesmo. Até eu já fiz esse pedido, né? Para a Prefeitura, fiz esse pedido já para a Secretária de Saúde, para o Prefeito Rafael Piovesan, fiz esse pedido porque os médicos pediatras que nós tínhamos aqui no Edson Mano, depois que houve a construção ali do complexo durante a pandemia do Covid-19, Edson Mano junto ao Hospital Santa Bárbara, o que ocorreu? Os médicos pediatras de lá pararam de atender e eles não foram remanejados para lá para o Afonso Ramos. O que deveria ter feito para reforçar lá o atendimento. Então nós pedimos inclusive isso, né? Para que seja retomado aqui o atendimento pediátrico no pronto-socorro Edson Mano. É lamentável porque foi feita toda uma estrutura, toda aquela beleza, né? Toda aquela logística para atender aqui e de repente do nada mudar, né? Para um local que se você for hoje ver lá esteticamento externo, meu, sinto muito falar, as pessoas também não colaboram, jogam lixo em tudo quanto é lugar, mas é uma estética muito feia externa, né? E eu acabei acompanhando também que eu fui esses dias lá e vi mais de 20 mães com as suas criancinhas no colo, né? Desesperado. Qualquer mãe ou pai que vê uma criança com uma dor de cabeça muda totalmente, né? A estrutura da pessoa, o pensamento, mas existe essa possibilidade de trazer para o Edson Mano isso daí? Então, vereador? Vai depender agora, né? Se depender de nós, se dependesse de mim, já estariam lá atendendo as crianças. Vai depender principalmente agora da prefeitura, do município, da secretaria. Porque nós aqui vereadores cobramos, porque o povo nos cobra aí fora, né? O cidadão nos cobra e nós somos representantes do povo. É, realmente nós cobramos, né? Mas temos que respeitar também as autoridades locais, o executivo, o legislativo. Atrás de um vereador existe uma família também, né? Então nós temos que ser muito contundente nas palavras, na colocação. Por quê? Atrás de um vereador que nem você e os demais 18 aí, existe família, existem pessoas, né? Então existe diferença quando as pessoas não aceitam se você está trabalhando ou não. Eu já acompanhei vários vereadores aqui e, olha, trabalha dia e noite, né? Ah, não, é sem sombra de dúvida. A gente se dedica às pessoas, Cláudio. Ontem mesmo, falando da saúde aqui, né? Dessa situação dos pronto-socorros, ontem mesmo nós atendemos aí mais de quatro casos, né? Quatro famílias solicitando o quê? Ajuda, intermédio para cirurgias, para exames. Certo. Aliás, hoje, pela manhã, era sete e dez, eu já estava lá no Hospital Estadual de Sumaré para fazer uma avaliação, um acompanhamento de como está o andamento das cirurgias de média, de baixa média e alta complexidade, que pararam praticamente durante a pandemia, foi anunciada aí a retomada, mas, aliás, em primeira mão para você, Cláudio. Hoje, eu fiz uma moção de apelo ao governo do Estado de São Paulo para que sejam retomadas, para que seja feito o mutirão das cirurgias de baixa, média e alta complexidade, que precisa dar uma alavancada, uma acelerada o mais rápido possível, porque tem muita gente na fila aguardando para uma cirurgia há muito tempo, viu? Isso não estou falando de um ano e meio de pandemia, não. Foi de três, quatro, cinco anos. E o governo do Estado de São Paulo tem que dar a cara a bater e fazer a coisa andar. E como que é vocês com o Executivo hoje, né? De dois mil e vinte e um aí, vocês vereadores, como que está a harmonia, né? Com o prefeito, prefeito, vereador, vereador e prefeito. Ele atende vocês também, como que é? Olha, particularmente o meu relacionamento com o município, com o Executivo, com o prefeito, é tranquilo, né? Eu tenho praticamente um mandato independente, né? Se for bom para a cidade, eu estou junto. Se não for, a gente vai cobrar, tanto na sessão da Câmara, como nas redes sociais, através das moções, dos requerimentos, né? Nós somos fiscalizadores do povo, tá? Esses dias mesmo, nós tivemos aí duas grandes inaugurações, né? Gerando mais emprego. É positivo. E o vereador tem que estar junto, sim. Né? Saúde, emprego para o nosso povo. Agora, se de repente, caso como esse que nós estamos falando dos pronto-socorros, nós não podemos omitir e dizer que isso é fingir, tapar os olhos e dizer que não está acontecendo. Nós temos que cobrar providências. É, até porque todos nós pagamos o IPTU. É claro, não é porque nós pagamos que nós vamos atacar também o Executivo e os demais. Mas todo mundo tem o seu salário, né? Se você trabalha, você faz, você tem salário, não está fazendo mais do que obrigação também, né? Não é o seu caso. Falo todos que trabalham em área pública, né? Entendeu? Então, acho que ninguém faz com uma varinha mágica, fala eu fiz, eu faço. Faz com o dinheiro do povo, né? Toda a população sabe disso. Mas nós respeitamos também a opinião dos políticos, né? Do Executivo, do Legislativo e todas as autoridades locais. Até Guarda Civil, Polícia Militar, tudo que tem o seu respeito, né? Vereador, as suas considerações a mais aí para falar conosco aí no portal SB Notícias, que vai estar sempre aberto para você e para os 18 vereadores. Até que hoje eu vou entrevistar também o JOI, né? Em relação a uma ponte aí. Mas eu agradeço aí a oportunidade que você me deu de chegar até aqui e poder entrevistá-lo. Imagina aí que eu agradeço, viu, Claudio Mariano? Obrigado mesmo pelo carinho, né? Seu aí para conosco. Quero dizer que o nosso mandato está à disposição das pessoas. Pode entrar em contato conosco aqui na Câmara, através da nossa rede social, pelo WhatsApp. Fique à vontade, nós estamos aqui para servir a população que nos colocou, nos elegeu, né? E pode ter certeza que saúde é a nossa prioridade. Minha gente, o vereador ele é muito limitado. Mas nós temos uma força, que é o quê? O nosso grito, o nosso manifesto. Eu, junto com vocês, né? Para que volte o atendimento na ala de pediatria do resto humano, para que contrate mais médicos, para que volte, né, essas cirurgias de baixa, alta, média e alta complexidade, para que a população possa respirar um pouco mais, né? Mas muito obrigado pelo carinho mais uma vez. Estamos à disposição. Tá, e vale ressaltar também a toda a população que acompanha o trabalho meu, do SB Notícia Rádio Brasil, que eu não visto bandeira, tá? Eu não tenho partido, tá? E respeito quem tem, né? Nosso trabalho é reportar e divulgar toda a população. Seja quem for executivo, legislativo, sempre vai ter as portas abertas conosco, pela SB Notícia e Rádio Brasil. Obrigado. Obrigado, Cláudio. Valeu, viu?